Howdy, how are you? With you. Hoje eu vou fazer esse vídeo por causa dos relatos sobrenaturais do One Blue Play. E eu vou contar os meus. Não tô no canal do One Blue Play e não estou copiando. Isso é tipo um relato sobrenaturais. Mas eu vou falando já que eu tive muitos e eu não estou mentindo. Ai meu Deus, tem espinha aqui. Tô notando isso na hora do vídeo, desculpa. Então não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. Eu estou um pouco com medo de falar que vem alguma coisa na minha cara. Mas, então, eu vou contar pra vocês os meus relatos. Vamos lá. Continuando. Os meus relatos sobrenaturais. O primeiro foi, eu tava no meu quarto. Foi quando eu me mudei pra cá. Pra esse condomínio. E eu tava indo dormir e tal. A gente assistiu um filme. Que não era de terror, tá? Só pra falar. A gente assistiu um filme. A gente tinha acabado de chegar. A gente tinha acabado de se mudar. Daí chegou a TV e a gente colocou aqui na sala. Que eu estou agora. Estou no lugar que aconteceu. O negócio assustador. Pra eu acabar meu medo. Então, o que que aconteceu? Foi dormir. Dormi. A minha cabeceira da cama, por exemplo. Aqui fica a porta. Aqui fica a porta. Aqui fica a minha cama. E aqui vai pra cá. Só que a cabeceira da cama é aqui. E a porta é pra cá. Virando aqui. Daí, só que uma noite. Só que essa noite eu dormi com a cabeça pra cá. E o que que eu vi? Curiosamente, abriu a porta. Não sei como. Eu sempre dormi de porta encostada. Não dormi de porta aberta. Nunca dormi de porta aberta nem fechada. Porque senão eu fico com falta de ar. E eu tenho muito medo de escuro total. E daí eu vi uma menina passando aqui pela minha sala. Depois eu vou mostrar pra vocês aonde que a menina passou. Ela passou aqui, só foi pra cozinha. Tipo, eu só ouvi alguns passos e tal. Mas eu sempre ouvia passos. Podia ser da minha paloma. Que era a única gata que eu tinha. Mas isso eu lembro que foi três dias. Não, não foi três dias. Eu acho que foi... Foi, eu acho que, duas semanas antes de a gente adotar a paloma. Então, tipo... Eu fiquei muito assustada. E, tipo, ela tinha um... Ela era toda uniformizada. Ela tinha um laço azul. E tinha um cabelo longo. Não era tipo essa marbe chamada. Ela era muito mais organizada. Ela tinha um cabelo ondulado. Meio aloirado. Aloirado. Acabei de pintar uma cor. Loiro. E daí... Passou aqui, por exemplo. Daí ela passou aqui com um uniforme. E o uniforme não era assim, tipo, muito estranho. Era um uniforme normal de escola. Mas, tipo, não era uma calça. Era um vestido. Era aqueles uniformes antigos. De escola. Se você procurar aí, você vai ver uniformes londrianos. Espera aí. Então, meu pai acabou de chegar. Então... Parecia com um uniforme... Parecia com um uniforme londrianos. Só que... Quando ela se virou... Para mim... Para ver se eu estava dormindo ou não. É óbvio que eu fingi que eu estava dormindo. Eu fiz só assim, ó... Eu vi o rosto... Dela... Assim, que sombreado. Só conseguia ver... Ela fazendo assim, ó... Escondi essa parte. Escondi essa parte. Onde não é isso? Ela deu um sorriso. Daí, tipo... Fiquei um pouquinho de medo. Daí ela foi lá. Para o além. Não sei onde ela foi. E no dia seguinte foi tudo normal. Não tinha mais nada. Então, esse foi o vídeo. Obrigado, gente. Vai ter a parte 2. Tem outro relato. E eu vou fazer relatos sobre naturais também. Da minha família. Então, obrigado por assistir. Tchau.